E aí pessoal, aqui é o MetalBeddy, bem-vindos a mais um jogo rápido e galera, dessa vez eu vou fazer um jogo rápido duplo, um episódio duplo, vou primeiro trazer aqui pra vocês Oddworld New and Tasty, que é uma versão remasterizada, refeita de um jogo antigo, de 1999 ou 2001, 2000, alguma coisa assim, chama Oddworld's Abyss Odyssey, que é um dos meus jogos sobre isso de todos os tempos de toda a minha vida, enfim. É um jogo de plataforma onde você controla este personagem super simpático aqui, lindo e maravilhoso, numa quest pra salvar a própria raça. É uma história muito engraçada, muito divertida e uma jogabilidade muito, muito, muito legal. Eu vou jogar um pouquinho com vocês, né, esse primeiro episódio aqui, uns 20, 25, 30 minutos com vocês, desse jogo mais novo e depois eu vou fazer um também do jogo mais antigo. Ambos os jogos estão de promoção na Steam, tá, por algumas horas, porque eles anunciaram um outro jogo da franquia que eu pretendo pegar pra jogar, inclusive, talvez jogar no canal, não sei. Mas até o dia 27, 27, 28, até o dia 28, eu acho que lá pra meio-dia, duas da tarde, 28 de abril de 2016, esse jogo vai estar de promoção. Se não me engano, esse aqui vai estar 12 reais e o outro que eu vou mostrar vai estar 1,80, galera. 1,80 pelo jogaço que vocês vão conseguir. O outro tá um pouco mais velho, mas enfim, quando chegar no outro a gente fala do outro. Mas esse aqui, galera, é um jogo muito legal de plataforma, onde a gente, como eu falei, né, vai controlar o Abiei, que é esse nosso indivíduo, na busca pela salvação da sua raça. Então, bora ver aí sobre o que a história nos diz. Pra dar um pouquinho de situação pra vocês, quando começar a cutscene, a gente trabalha numa fábrica de carne. Uma fábrica de produtos alimentícios, não exatamente de carne, mas de produtos alimentícios pra galáxia, sei lá, pro planeta, pro império. E a gente trabalha como zelador, zelador não, faxineiro. Faxineiro e tal, e a gente descobre um dia um segredo terrível que vai nos influenciar bastante. Então bora lá pra cutscene e jogar um pouquinho também. Colocar na, sei lá, normal, whatever, um jogador. Claro, vamos seguir ele. E detalhe que o jogo tá completamente em português, tá, galera? E detalhe que o jogo tá completamente em português, tá, galera? E detalhe que o jogo tá completamente no mundo. E detalhe que o jogo tá completamente em português, tá, galera? E detalhe que o jogo tá completamente em português, tá, galera? É eu, meu nome é Abe. Eu era o emprego do ano. Agora eu estou morto. Eu crosso o meanest boss do mundo. Mullet, o Gluccan. A minha vida mudou em apenas um dia. Eu estava trabalhando tarde uma noite, em Rupshire Farms. Nós fazíamos produtos que a gente faz. Até que as beijas foram terminadas. Nós ainda fazemos pés. E nós fazemos algumas bonitas, também. Eu pensei que eu tinha um bom trabalho, mas foi antes que eu sabia como nós fazemos de novo e gostoso. Eu ainda estava procurando. O que? A verdade, se tornou. Agora, isso iria me encerrar. O que? 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 O que é? O que é? O que? O que é? É isso? O que é? É a nós. O que é? Eu só tive que escapar Eu só tive que ser livre Eu não sabia que eu tinha um destino Então, saia-me fora Possível A gente trabalha como escravo Nessa empresa, certo? Nós aqui, o AB Só que tem vários outros Muda com os escravos também Aí a gente tem que resgatar eles Só um detalhe aqui, galera A gente está aqui na primeira tela do jogo, certo? Olha o que os desenvolvedores fizeram Isso até no jogo original Inclusive eu vou mostrar para vocês também no jogo original Olha o que os desenvolvedores fizeram Você está na primeira tela do jogo Detalhe que o jogo original tem a tela um pouquinho diferente A tela não é 3D assim Ela não te segue Mas você está aqui Olha, ali está vendo que tem um alçapão Você vem para cá Você aperta X No caso aqui é X Mas no original é só apertar para baixo Você já tem um segredo, galera Na primeira tela do jogo Aí você fala What the fuck? Bom, aqui é bom que até tem esse segredo Porque dá para mostrar um pouquinho da jogabilidade Você joga aqui com o AB Você controla o AB E ali você pode ver vários dos nossos amigos Parceiros Mudocons Trabalhando, né? Ali embaixo tem um ZZZ Que tem um guarda dormindo ali na parte de baixo Mas a gente vai ver esse guarda depois Então aqui basicamente você chega na beirada Aperta para baixo aqui E a gente tem que tomar cuidado com esses Fazedores de carne aqui, certo? E me perdoem se eu morrer algumas vezes Porque eu não estou acostumado com o controle Porque eu reinstalei esse jogo Tem um tempão que eu não jogo E eu não era acostumado a jogar no controle Eu jogava o original no teclado Então aqui nós temos aí um moedor de carne A gente não pode passar nele Enquanto obviamente ele estiver abaixado Senão a gente vai morrer E a gente tem pessoas do lado de lá Esse jogo tem um sistema muito interessante De você conversar com os Mudocons Conversar com os seus parceirinhos aí da sua raça Então deixa eu só dar uma olhada aqui Nas falas do jogo Pra cima, olá Pra cá, siga-me Pra cá, espere-me E RT modifica Asobio, pum Sim, a gente pode soltar pum É o melhor jogo do mundo Então tá, se a gente vier aqui Olá, siga-me, espere Beleza Então deixa eu voltar aqui Voltei Então se eu dar um olá pra eles Tô dando olá pra uma pessoa Se eu dar olá de novo Continuo olando pra uma pessoa Se eu mandar ele me seguir Ele morreu Ok, não era a minha intenção Então vamos Morrer também Haha Vamos voltar lá em cima Porque no primeiro Tinha um delayzinho Entre você mandar a pessoa te seguir E ela realmente te seguir Então deixa eu vir pra cá Então tá, olá Não, você não Você espera aí Olá pra você E vamos esperar o negócio descer Me segue Beleza Agora espera Ok Bora dar alô pra outro cara de lá Não Espera Vamos aqui Ok Detalhezinhos ali Porque Pegar Uma coisa que Tem que acostumar É porque Como eu jogava o original No original você não andava Meio quadradinho Tá vendo Você não andava um pouquinho Você andava um bloco por vez E aí um passo pra frente Significava que eu já não estava Sei lá Debaixo desse Desse moedor de carne aqui Bora dar um alô Siga-me Ok Siga-me pra cá Espera Ok Bora dar alô pro outro cara Siga-me Ok Espera Beleza Agora que todos estão aqui Eu posso fazer o seguinte Eu posso apertar a X aqui E o que eu fiz Eu alternei A moedura de carne rápida Com a moedura de carne lenta Então o que eu vou fazer agora Eu vou passar pra cá Tranquilamente Só tem um porém Aquele cara de lá Tá numa moedura de carne rápida E eu definitivamente Não gosto disso Eu quero me agachar Como que eu faço isso? Configurações Controles Eu queria ver os controles Tem como não? Layout de controle Beleza Ok Não é isso que eu quero Eu quero ver Tá B Não B é agacha Ok Então vamos agachar E um Dois Três Quatro Droga Mas ok Vamos lá Tentar de novo Então assim Deixa eu Na verdade Deixa eu Deixa eu Pular aqui E fazer o cara de lá Primeiro Eu acho que ele é mais difícil Um Dois Dois Três Quatro Beleza Pessoal Bora lá Tentar mais uma vez Agora eu me familiarizei com os controles Então bora lá Então O Gameplay Consiste em você Algumas são minifases Igual essa aqui Outras são Não é tudo a minifase Assim Você tem um lugar Onde você tem que salvar os mudocons Se vira Então você tem que conversar com eles Chamar eles pra cá É Virar uma alavanca Parar um negócio Pra parar o outro Pra voltar o negócio Então assim Aqui por exemplo Bora dar oi pra esse mudocon Espera o negócio descer Bora sair correndo Ok A gente espera aqui Espera E Dá oi pro outro E assim que Desceu Subiu Corre Beleza Espera aí E é muito engraçado Você ouvir eles falando Eles ficam falando assim Ah esse é o melhor trabalho que eu tive Mas também é o pior trabalho que eu já tive Na minha vida Ah esse pedacinho de chão aqui Vai ficar brilhante É bem As O diálogo deles é engraçado Quando eles estão assim Fazendo nada Tá então Bora vir aqui Eu posso dar oi Um por um Ou eu posso dar um oi coletivo Só que o oi coletivo Demora um pouquinho Quer ver Ah Na verdade Isso é o seguinte Esse bichinho aí Ele é chato Eu vou ter que Bora cair E pular Ok Tá Então Qual que é o outro elemento de gameplay Além de você conversar O 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 Coisa chamada Canto espiritual Sei lá Não sei como é o nome em português É o canto dele E ele pode Invadir a mente Desses guardinhas E também Ele usa esse canto Pra poder abrir Esses portais aqui Que é por onde Os nossos mudam Com os nossos amiguinhos Vão fugir Então por exemplo Pra eu controlar a mente desse cara Eu aperto o botão Aqui de controle E eu começo a fazer Meu chant E eu entro nele Beleza Agora eu estou controlando o cara Só que o meu corpo ali Tá vulnerável Então você não pode fazer isso Num lugar onde o seu corpo Vai ficar vulnerável Você tem que ter essa Essa Esse pensamento aí Isso aqui simplesmente Abre aquilo ali Bora Bora sair correndo E cair lá Bom A gente se matou Que legal Sempre que Olha você viu que o Abbe Deu uma risadinha Sempre que a gente Sai do corpo De um desses bichos O bicho explode Então você não tem que Preocupar e matar o cara Toda vez Agora sim Vou voltar lá pra cima Porque agora Eu posso dar um oi Pra todo mundo Sem o carinha Daqui de baixo Atirar nos meus amigos Então deixa eu fazer o seguinte Deixa eu olhar aqui Vem pra cá A gente levanta Puxa essa alavanca de novo Porque eu quero que Aquela primeira alavanca lá Esteja mais lenta Tá vendo? Aquela lá da esquerda Por quê? Porque eu vou dar um oi Pra todo mundo aqui Todo mundo E aí assim que aquela alavanca Puxar Eu chamo todo mundo Pra me seguir E aquele cara ali Caiu Mas tudo bem Beleza Todo mundo espera Agora a gente puxa a alavanca De novo E eu vou passar pra lá Bora levantar aqui E falar Oi pra todo mundo Sigam-me Nossa velho Que Os caras tão lentos Ok Mas sigam-me Desçam todo mundo Beleza Desce todo mundo Pra cá agora E agora que tá Todo mundo agrupado A gente usa o chant De novo E aí abre o portal E eles podem fugir Então O jogo consiste em você Salvar Os mudocons Então ali a gente ganhou Uma Um achievement Você salvar os mudocons Ahm Né Das inúmeras Ahm Fasezinhas Né Que Das numerosas instalações Da 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 Rupture Farms Que tem Agora eu gostaria muito De apertar aquela alavanca Lá esquerda Só que pra apertar ela Eu tenho que passar Pra aquele negócio rápido lá Eu não vou passar Aquele negócio rápido não Porque eu vou acabar morrendo E voltando Tudo Tudo que eu salvei aqui Então bora voltar aqui pra cima Então isso aí galera É simplesmente a primeira Tela Do jogo Claro que isso aqui é opcional E é completamente um segredo Mas aqui a gente volta Assim a realmente voltar E fugir E tal Então aqui vem um tutorialzinho A gente aperta o X Pra mexer nas alavancas A gente aperta o X Pra entrar nas portas E tudo mais Ah Pula Shift É shift não É a Ok Era essa a tela de correr Como que a gente corre agora? Silêncio Não fale com os colegas Ahm Eu ativei um negócio aqui Nas configurações Deixa eu desativar Porque Eu não tava sabendo Ativar o É Não tava sabendo Ativar O Chant Que é o Wow Yolow Yolow Então é o mesmo botão De correr Agora que eu mudei É o mesmo botão De correr Entra aí Bora sair por aqui Então aqui nós temos O directory Que é tipo Ah Eu sempre aperto pra cima Porque no jogo original Era pra cima É tipo o mapa do jogo Entre outras coisas Então a gente tá ali Na Zulag 1 Então tem a Zulag 2 3 e 4 E neste local inteiro Tem 61 funcionários E na Rupture Farms Inteira Tem 290 Mudocons que a gente Precisa salvar Então nessa parte aqui Tem 61 Aquele número ali Ele é 70 normalmente Então normalmente Você não faz Aquele primeiro Aquele primeiro Segredo lá E aí você chega aqui Tá 70 Beleza E você termina Zulag 1 2 3 e 4 Aí você sai Tá faltando uns 20 E aí você Uai Mas onde é esses 20 Se eu salvei todo mundo Tem muito Mudocon escondido Então esse é um dos jogos Que você Que te encoraja A realmente Prestar atenção E tentar salvar todo mundo Aqui tem meio que Um indicativo Dos lugares Onde tem Onde pode ter um segredo Por exemplo Ali na primeira parte Vou pegar o mouse Que não funciona Mas ali na primeira parte Um pouco à esquerda De onde a gente tá Tem ali no chão Tem uma Uma pequena linhazinha amarela Indicando que ali Tem um alçapão Então um alçapão Pra você passar Pro nível de baixo E ali na frente Donde a gente tá Também tem um alçapão Na verdade parece que tem Um alçapão Embaixo de onde a gente tá O que é bem interessante Porque embaixo De onde a gente tá Tem algumas minas E a gente vai dar uma olhada Nessas minas Agora Então aqui o jogo Tá simplesmente ensinando a gente Mostrando pra gente que As coisas existem Eu Se não me engano A gente tem uma pedra Eu posso jogar pedra Como que eu jogo Toca em A e pressione Para o lado Para saltar Ok Mas eu queria jogar uma pedra E como que eu jogo isso Ah Isso aqui é os pontos de save Viu galera Se eu apertei aqui É porque Eu já salvei o jogo Então eu posso morrer à vontade Que Realmente tem um alçapão Ali embaixo Eu só não sei jogar Essa pedra Se Não Droga Não é Meu grande problema É com esse controle Com controle Com o Ae Joguei Ok Então Vamos jogar uma pedra Ali embaixo Ha Fala sério Tá Não é possível Que a gente não acerta Um desses bichinhos Ou talvez seja possível Que A pedra não Não ative essas granadas É Eu acho que é o que acontece A gente vai ter que jogar Outro tipo de pedra Aqui embaixo Que vai ser Tipo uma granada A gente vai ter que voltar Aqui depois Aqui galera Tem um daqueles carinhas dormindo Para a gente passar por ele Sem acordar ele A gente usa A tecla de andar Sorrateiramente Haha Então você Olha ali tem outro alçapão Então você tem esses outros elementos De gameplay Para você Passar Por exemplo Aqui eu não posso ir para a direita O que eu tenho que fazer Provavelmente abrir alguma alavanca Então bora voltar aqui Com cuidado E Abrir a alavanca Que está ali E aqui Ah normalmente Aqui deveria ter um manda Tá Ativou a alavanca Ali agora Já não tem mais aquele Ah Raio E o que eu vou fazer aqui Porque no jogo original Como eu já zerei algumas vezes Ah Vamos pular aqui para cima Deixa eu pular para cá Deixa eu passar aqui E vamos usar o chant Nesse cara Só que Eu gostaria de usar Tá Daqui um pouquinho Eu vou descobrir Como que usa o chant Eu volto aqui E uso nele Por enquanto O jogo não Não mostrou para a gente ainda Tá Então aqui Olha aí Tem 290 funcionários Baixa 0 Então a gente conseguiu Não matar ninguém até agora Hahaha Olha aqui Que essa alavanca faz Opa Hahaha Então a gente matou um cara Você chega aqui Tem uma alavanca Aí você aperta a alavanca Só que você mata Um dos seus amiguinhos Então o jogo tem algumas armadilhas Dessa também Por sorte você pode simplesmente Salvar o jogo e voltar Se não me engano Essa alavanca aqui Tem um segredo nela Se eu apertar e sair correndo Cair Ah Tem uma outra área aqui embaixo Que normalmente você pensa Ah vou cair e tal E vou morrer Não É Aqui tem uma outra área Que a gente pode resolver Detalhe aqui Tá vendo aquele Aquele bicho vermelho Ali à esquerda Ele previne que eu Controle aí o cara mentalmente Então eu não vou poder Controlar ele O que eu vou poder fazer É Pegar uma Uma granada aqui Nossa Cinco granadas Caramba Ok Deixa eu pular aqui de volta Eita Não dá pra pular de volta Eu tenho que passar por aqui Tá Como que eu vou fazer isso Eu não sei Ah Sim Claro É fácil Só a gente jogar uma granada Tchau Hahaha Tá A gente pode jogar granada Ali em cima também Só que eu não garanto Que ela vai Explodir no ar Então é melhor nem tentar Ixi Aqui tem Bombas Bora tentar Explodir essas bombas Assim Beleza Eu acho que não matou ninguém Então agora a gente pode Simplesmente dar Alô pra todo mundo Siga-me todo mundo Dá um alô pra todo mundo De novo E a gente Segura Ai droga 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 Ok Matamos algum Porque eu não sabia Que o botão aqui Solta uma granada É Eu realmente gostaria De De Fazer o Yololo Ok Não é assim É Olha De novo Eu Apertei o botão Pra soltar a granada Só que Eu não sei Como que Eu uso No controle Deixa eu Na verdade Deixa eu pesquisar Esse negócio aqui Ok Acabei de descobrir Finalmente É só apertar os dois triggers E a gente faz Nossa Que trem simples Enfim Tá Não salvei todo mundo aqui Mas né Eu tô só mostrando pra vocês Bora dar o alô Depois que você já deu o alô Ah era pra ele ter descido aqui Segue-me por favor Então bora Abre o portal Olha aí Fizemos mais um aí Salvamos mais um Então bora voltar ali pra cima E aqui a gente só pode sair Fazendo essa O portal aqui né Que é diferente Dos outros lugares Que a gente podia voltar Pulando lá pra cima Então aqui Ele salva o jogo Faz a gente voltar lá pra cima E aí a gente tem já Quatro baixas Mas a gente já tem mais fugitivos Então o objetivo do jogo é Ai Crap Crap Shit Shit Ok Morri O objetivo do jogo é você Conseguir o maior número de fugitivos possível Você pode obviamente não se importar com os fugitivos Mas o jogo tem dois finais galera Tem um final bom e um final ruim No final ruim você é tipo traidor Inclusive se eu pausar o jogo aqui e voltar pra tela inicial Vai tá lá Status Traidor Porque eu não salvei muda com o suficiente Então pra você conseguir o final bom Você tem que salvar um alto número de muda com os durante o jogo Aqui por exemplo Deixa eu Só passar por esse cara aqui Rapidinho Ah agora que eu já sei o controle O que eu vou fazer? Deixa eu voltar ali E Dar um alô nesse cara Então agora que eu controlo ele A gente tem as habilidades dele Por exemplo Eu posso obviamente correr Eu posso falar Eu posso ativar alavancas e tudo mais E eu posso Bater no muda com Detalhe que eu também posso conversar Ouçam Follow me What up What up Ou a gente pode falar Watch out Se você grita isso aqui Todos mudam quando os abaixam a cabeça Por que que eles abaixam a cabeça? Porque dá pra você atirar Haha Então você pode controlar esses carinhas Pra poder Achava engraçado o jeito que eles faziam isso aqui no jogo original Então eu posso por exemplo falar Cuidado E atirar Porque eles abaixam a cabeça E aí você pode atirar à vontade E aqui se eu simplesmente sair do corpo desse cara Ele explode E a gente pode voltar pro ab aqui Normal Deixa eu voltar ali Só salvar aquele último Mudo com lá Eita Morri Ah não morri Ah esse jogo tá bem diferente No jogo original se você cai isso aqui Você morre com certeza Mas enfim Deixa eu só Terminar de salvar esse cara Empacotamento Então a gente vai progredindo aqui A medida da A partir da Né Do mapa É Cada vez mais fundo na linha de produção Mas há bem pouco tempo O ab Encerava o chão Tá aí uma rimazinha pra gente E você vai salvando Né Mudocons Você vai progredindo no jogo E você vai desbloqueando segredos Que o jogo tem Muito 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 segredo Diga oi E converse com os Mudocons Você pode ver que o tutorial do jogo Ele Propositalmente Te deixa perder algumas pessoas Por exemplo Pra trás aqui Agora que ele tá te ensinando A falar Oi Sendo que você precisava De ter falado oi Há muito tempo atrás Pra poder salvar alguns Mudocons E tudo mais Então o jogo Ele vai Te ensinando as coisas E ele te encoraja A jogar de várias formas Diferentes De várias Várias vezes Diferentes Deixa eu só Abrir esse directory aqui Pela última vez A gente já tá ali No ponto verde Piscando E se eu entrar Em Zulag 1 Ó Lá em cima Já não tem mais nenhum Mudocon Mas Na verdade pode ter Não sei Os segredos Que podem aparecer Né Inclusive tem um segredo Naquele Onde aquele Primeiro carinha Primeiro não O carinha que eu controlei Tava dormindo lá É um bom lugar De eu voltar E fazer aquele segredo Mas é isso aí galera Eu queria só fazer um jogo rápido Pra vocês Desse episódio Episódio final Oddworld New and Tasty Que esse chama Ele tá de promoção Na Steam Então se você quiser Um platformer Atual Com gráfico Até interessante E jogabilidade muito legal E humor também Muito interessante Eu acho que é uma boa pedida Aí Pra você Lembrando que vai sair Um outro jogo Da Oddworld Ano que vem Vamos ver como é Que vai ser esse aí Se tudo der certo Eu quero testar ele Porque Eu quero jogá-lo Porque esse Como eu disse É um dos meus jogos favoritos Não esse aqui New and Tasty Eu prefiro o original Não é que eu prefiro o original Porque Eu joguei o original Então tem aquele negócio De saudosismo Então assim Eu gosto muito da franquia Eu gosto muito do Ab Joguei dois jogos Inclusive eu vou mostrar Um deles agora No próximo jogo rápido Que vai sair daqui Alguns minutinhos Pra você Se você não tiver dinheiro Se você só quiser testar O outro jogo Que na minha opinião Não está muito velho Muito antigo E tudo mais Eu acho que É muito válido de jogar Eu vou trazer um gameplayzinho Pra vocês também É isso aí galera Se vocês tiverem gostado Desse vídeo Deixe aquele like Como sempre Pra outras pessoas Também a descobrirem Este jogo Este vídeo E deixe nos comentários aí Se você já jogou Se você conhece o jogo Se você achou interessante Ou se não Se você não gostou Se você tem alguma Sugestão melhor Ou até alguma sugestão Nada a ver Outra sugestão Pra eu trazer Como jogo rápido Fique à vontade aí galera Obrigado por ter assistido Obrigado por ter curtido o vídeo E até o próximo Falou